Olá meus amores, aí vamos ver mais um vídeo para o nosso canal, vocês compartilham, beijos! Bom dia, gente! Primeiramente, né? Bom, eu vou ter que mostrar para vocês os recebidos logo, porque tem uma criança ali, ó, que está doida para brincar e não está aguentando mais, né? Vamos esperar. Gente, quem viu o vídeo de ontem, viu que eu mostrei para vocês uns recebidos super legais que a gente recebeu aqui em casa. E aí eu vou mostrar para vocês, primeiro esse aqui, gente, que é da Suni Brinquedos, né? Ó, gente, nós da Suni Brinquedos te acompanhamos com muito carinho. Pensando nisso, queremos trazer à primeira mão uma super novidade da nossa linha, Goutijos, que teremos certeza que você vai adorar. São os itens inspirados em Jurassic World, filme que acaba de retornar aos cinemas e versão ainda mais emocionante cheia de aventuras. Olha, gente, com texturas únicas, os produtos inspirados no dinossauro da Telonas proporcionam uma sensação diferente ao toque, sendo possível apertá-la ou esticá-la. Olha que legal. Gente, olha que máximo. Aí, sabe o mais legal disso tudo, gente? É que os meus seguidores também ganham nessa. Ao usarem o cupom, esse cuponzinho aqui, ó, gente, vou deixar aqui digitado na tela para vocês, no site deles, vocês vão ganhar 20% de desconto nos itens da linha. Olha que legal. E, ó, aponta aí o QR Clote, ó, que vai dar super certo, que aí vocês já ganham o desconto, tá? 20% de desconto nas linhas deles. E olha que top, gente. O João tá doido pra poder ver como que é esse brinquedo, gente. Olha que legal. Ele é flexível. Ele estica. É muito legal. Olha isso, gente. Que legal. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai, puxa. Olha isso, gente. Uau. Deixa eu tentar. Que legal. Deixa a Aninha tentar, Fih. Vai. E é pesado, né, João? Muito pesado. Deixa eu ver. É leve? É leve. Gente, olha só que a Maxbox enviou pra cá várias coisas. Olha isso, gente. Tem aqui carrinhos. Tem isso daqui que é maravilhoso. Olha que legal, gente. E eles estão com um projeto, assim, maravilhoso, gente. O mês de abril foi o mês do planeta Terra, né? E aí, gente, como vocês sabem, brincar e aprender são atividades que acontecem juntos. Queremos, como era essa data, te contar que a Maxbox acaba de lançar uma nova coleção ecológica, gente. Eles estão com esse projeto de lançar coleções ecológicas, né? Que além de brincar, você vai estar protegendo o seu meio ambiente. E aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Esses novos carros, eles são feitos de plástico, óxido, biodegradável em até 40% de sua composição. E até em 2030, a meta deles vai chegar a 100%. Gente, olha que top. Gente, olha que temos aqui.